E aí quem fala aqui é o Renan, você está no Megascópio e agora vamos aqui para mais um vídeo para comentarmos sobre as novidades das produções da Netflix de The Witcher. Elas estão saindo aí bastante a conta gotas, mas são algumas bastante interessantes e que dá para a gente ver como a Netflix quer expandir realmente esse universo de The Witcher em suas produções e como os fãs não vão ficar basicamente um ano sem alguma produção que envolve esse universo. Então nesse vídeo falaremos sobre novidades da terceira temporada, o possível título de uma nova animação que está sendo produzida e refilmagens de Bloody Origin que teve o nome do seu diretor revelado. Foi anunciado há bastante tempo atrás, a gente até comentou aqui no Mega, que a terceira temporada de The Witcher ela voltaria a gravar na Europa continental, já listando ali alguns países como Itália, Croácia, Eslovênia e Inglaterra. Então agora mais um país foi adicionado nessa lista de visitação na terceira temporada e é o país de Gales. E como a gente sabe disso? Porque a diretora Gandhi de Monteiro, que vai ser responsável por dois episódios aí na metade da terceira temporada e um diretor de fotografia da série, eles visitaram locações e publicaram algumas fotos de possíveis locais que irão ocorrer gravações. Isso é bastante interessante porque eu acho que pode ver que a gente vai ter uma variedade grande de países sendo visitados e é bom ver uma produção que está saindo do estúdio, que está visitando outros países e apostando também em paisagens mais naturais, que talvez ainda assim envolva efeitos, mas uma quantidade menor e mais elementos reais possam ser utilizados. E ainda falando em locações, mas agora um acampamento bastante interessante na Inglaterra, ele ficou por um tempo aí no mês de abril tido como um ambiente misterioso que ninguém sabia muito o que ia ser, porque a sua estrutura não diz nada muito em relação aos elfos, nada em relação aos Nilfgaardianos ou aos reinos do norte. Ali, aquela estrutura despertou bastante curiosidade e levantou-se algumas possibilidades, como por exemplo, daquela locação ser uma representação de Beletine. Esse festival, ele é uma festividade bastante importante nos livros e na série, possivelmente, ele vai servir para aproximar os personagens Geralt, Ciri e Enifer, que nas duas primeiras temporadas nós não tivemos uma interação dos três de uma forma mais íntegra, digamos assim, foi uma coisa bastante esparçada, com aquele final da segunda temporada, que particularmente achei bastante interessante, e justamente no episódio final que mostra a união dos três. Então, esse evento é uma oportunidade deles mostrarem mais da relação dos três e desenvolverem, coisa que é bastante importante para um bom andamento da série. Outra coisa bastante interessante é que o ator Jeremy Crawford, que interpreta o anão Yarp Zygren, também foi visto na região, o que pode indicar que ele estará presente no evento. Agora, indo para a Bloody Origin, foi noticiado que algumas cenas extras foram filmadas envolvendo o bar do Jasker, e ficou bastante no ar uma questão assim, nossa, o que o Jasker vai estar fazendo em Bloody Origin e tal? Particularmente, eu acredito muito que eles vão colocar para fazer uma relação do passado, ou ele trazendo esse elemento do Bloody Origin, do que está sendo contado para um apêndice na série principal, para criar um elo entre as duas produções. E até então não se sabia qual era o diretor que estava trabalhando nestas filmagens. E então foi confirmado que o diretor é o Alex Garcia Lopes. Ele já trabalhou em outros dois episódios na primeira temporada de The Witcher, no episódio que adapta o conto O Bruxo e aquele Uma Questão de Preço, que tem interações bastante interessantes, são episódios bastante completos, a gente tem uma apresentação da Pavetta, do Dune, tem mais da Yennefer também nesse episódio, ele consegue dividir bem o tempo de tela, e ele faz um trabalho muito bom, achei bastante interessante trazer ele para Bloody Origin, e um diretor que já trabalhou na série principal, para possivelmente criar essa ligação. E esse diretor também já trabalhou em outras produções, como Demolidor, Cowboy Bebop e Justiceiro, todas essas para a Netflix. E agora vamos falar da nova animação de The Witcher, que sim, já foi confirmada, e ela está sendo desenvolvida pelo estúdio Mir, que é responsável pelo The Nightmare of the Wolf, que foi a primeira animação, fez bastante sucesso, muito interessante, a gente tem a review no site e aqui no canal também. E o estúdio começou a trabalhar nessa animação em março de 2022, mas até então quase nenhuma informação foi divulgada a partir disso, até que o site The Comic Circles divulgou que eles souberam que o nome da nova animação, até agora, é The Witcher Sirens of the Deep. Um nome bastante interessante, claro que esse nome pode mudar no decorrer do projeto, mas caso esse nome seja mantido, a gente pode especular que, pelo fato de envolver sereias, ele pode se passar ali no litoral do continente, ou talvez explorar as ilhas de Skellig, mas tem que ter alguma coisa mais relacionada à água, também pela presença de sereias. E uma coisa que a gente pode colocar aqui, é que houveram especulações de um spin-off com Lambert, Eskel e Coen como protagonistas, porque na primeira animação a gente tem diversos bruxinhos ali em formação, além do Geralt, né? Então, nada impede que esses três bruxos venham a protagonizar uma nova animação, e que talvez esse spin-off não seja uma coisa tão independente assim. Seria interessante se fosse, com certeza, só que talvez eles possam estar relacionados justamente com a nova animação, dando continuidade ao que foi mostrado em The Nightmare of the Wall. E durante a edição do vídeo que vocês estão assistindo, novas informações foram divulgadas. Então, vou fazer um adendo aqui no final, porque é uma informação muito interessante, que é o codinome da terceira temporada, e ele é Everyone's Enemy, ou Inimigo de Todos, né? Que faz bastante sentido, eu vou comentar sobre isso, e também o codinome das duas primeiras temporadas. Mas, primeiramente, vale ressaltar que o codinome, ele não é o nome oficial, né? Ele é uma nomenclatura tratada nos bastidores para lidar com a produção enquanto as coisas vão sendo definidas. E a descoberta desse codinome veio à tona, porque o ator que interpreta o Eastridge, ele publicou uma foto, e nessa foto, que tinha seu trailer, tinha um logo e o codinome da produção. Então, assim, é uma informação oficial, só que sem ser divulgada pela mídia oficial, né? Basicamente, divulgada por pessoas dentro da produção. No caso, aqui, um ator. Isso é bastante comum, tanto para, acredito, alimentar uma fanbase, como também para mostrar alguns detalhes dos bastidores. E o que eu comentei sobre o codinome das temporadas anteriores, é que a primeira se chama White Wolf, a segunda, Mysterious Monsters, e a terceira, Everyone's Enemy. O que faz bastante sentido, né? Tendo em vista que a primeira temporada focava bastante no Geralt e na sua interação com todo aquele universo. Então, foi uma temporada bastante introdutória. A segunda, que mostrou diversos monstros que os Witchers não conheciam, né? Isso trouxe bastante mistério e um aspecto muito legal para as batalhas da série. Claro, com ressalvas, mas, no geral, particularmente gostei bastante. E, por fim, né? Essa Season 3, Everyone's Enemy, que faz bastante sentido, assim como as outras duas. Já que aqui, a Ciri, ela não é um alvo de monstros, basicamente. Ou não só de monstros. Ela é um alvo de diversos reinos. Seja de Nilfgaard, seja dos reinos do norte, que querem a garota para uma sede de poder. Ou mesmo a caçada selvagem, que querem ela para compor ali e também poder oferecer o seu poder e eles trafegarem melhor entre as esferas. Então, aqui é, basicamente, todo mundo contra a Síria. É isso aí, galera. E provém de uma temporada bastante interessante, acredito. E esse codinome já pode trazer indícios de que essa temporada vai ter uma intensidade bastante alta. E aí, galera? A Julia entrando aqui no finalzinho do vídeo do Renan para incluir as últimas novidades. Temos as nossas Kira e Rita. Segundo os nossos parceiros da Red Union Intelligence, Rochelle Rose será a feiticeira Margarita Luan Tiu. A atriz esteve em Death in Paradise e Boxing Day, além de ter grande experiência no teatro. Em um vídeo sobre as revelações do elenco, falamos sobre uma chamada de audição para o nome Maida Vale, mencionando uma mulher que faz parte de um grupo de mulheres poderosas. Na época, já acreditava que era a Margarita e que a loja das feiticeiras vem aí. O que nos leva a Kira Metz, que pode ser interpretada por Safia Ingar. Não há confirmação oficial, apenas indícios. Mas fotos vazadas sugerem que a atriz é, sim, uma das feiticeiras da loja, ou estada para quem veio dos jogos. Além dela, na foto vemos a Nishalotra, que é a Yennefer, Cassie Clare, Filippa, Anna Sheffer, Triss, Tarika Wilson-Red, Sabrina, e provavelmente a Misha Simpson, a Francesca. E no Zoom, é possível identificar, com muito empenho, a Rochelle Rose, caracterizada como Margarita. E aí, o que vocês acharam dessas novas membras do elenco? Vai ter um cardzinho aqui com o link do vídeo das últimas notícias de The Witcher. E continua ligado no Mega para mais notícias de The Witcher também, se inscreve, clica no sininho para não perder nenhum vídeo, deixa o like se gostou e a gente se vê na próxima. Um mega beijo.